Alelua, brother! Posso saber por que a princesa está na torre? Não, não, amor. Não foi nada. Não é só minha velha aqui que tá falando. Velha é a sua mãe, hein? Que que é? Não, não. Não recebi nada ainda. Que estranho. Bem, eu vou averiguar isso. Ô, Michael. Michael, se liga. Chegou o negócio pra tua aqui. Ah, chegou? Ah, que ótimo. Mas tira a mão que isso é meu. Eu já vou buscar. Ah, que ó... Ai, tô doida pra receber umas coisinhas também, fazer um recebidinho. pra poder portar no story. Pra poder fazer engajamento. Ih, dona Graça, não tem nada pra ser aqui não, hein? Ah, não? A gente pode fazer ali atrás do complexo. Uma coisa na hora de comprar. Cuidado com o seu celular, porra, que eu te dei. É verdade. Fé, vamos embora ali? Não, 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 nunca não. Obrigado. Gente, que flores mais lindas, hein, mãe? Ai, tem um cartão. Ali é pra mãe que é uma montagem sem óculos. Ah, sim, sim. Maico, bateu forte, bateu rango. Tô doido pra comer o teu frango. Aê, Maico, destruindo corações, hein? Ai, eu queria que você me destruísse, hein, ô Delícia? Mas é vagabundinha mesmo, hein? Tá falando com o homem, tá querendo... Pelo amor de Deus. Para, mãe. Criança. Que legal. E aí, Maico? Sabe quem me deu? Quem? Pois foi um crush que eu conheci no aplicativo. Ele tá arreado por mim. Arreado tá meus peitos. Sério? Que história nada a ver? Me poupa dessa imagem. Vamos embora? Vamos? Ô, Maico, cuidado aí com esse pessoal da internet, tá? Tu pode se meter em muita roubada. Roubada é nóis, né? É? Tu cobra a taxa de tudo. O dia desse eu estava depilando. A minha chubaca, você queria me cobrar uma taxa? Não, tá um absurdo, né, mãe? Mãe, ele me mandou uma toalha de banho. Ai, mentira. É, controla a inveja, querida. Ah, a inveja é mesmo. Ah, caiu na toalha de banho, amor. Ai, ai, ai. Mas eu acho que ele é problemática porque quando eu passei, ela ficou melhor de cara. Ai, 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 ai. Gente, já é Natal, é? A Renna já trouxe o presente, já. Pois é, uma pena que não entregaram o comedouro das galinhas. Nossa, que bicha rancorosa. Eu tava brincando, tá? Eu também, piranha. Olha só, não me chama de piranha, não. O que que é? Ah, não é. Vamos parar. Agora vai dizer que ela não é. Vamos parar, porra! Ei, sincero, já de manhã. Aliás, o que tu tá fazendo? Agora que eu vim comendo a minha maçã, que ela é orgânica, não quero. Tá bom? Que é a mascara. Tá fazendo o que aqui? Tu não tá habitando o conjunto habitacional? Resolveu vir pra cá? Agora vai ser isso a temporada toda, né? Jogando na minha cama aqui. Aham. Tô me sentindo sozinha pra caramba, a laçonária foi no dentista que tá fazendo canal, bró. Eu sei qual o canal que ela tá coisando. Vai magoar, bró. Se aquele maluco fizer alguma coisa, tu vai ver a obturação que eu faço na cara daquele dentista. Olha aqui, olha aqui, presta atenção. Eu tenho um dentista maravilhoso de obturação, sabia? Aham. É uma delícia, né? Aham, tá? Tá. Ô, Michael, quem foi que te deu isso aí, hein? Querida, foi o meu crush. Andy, futuro marido. Tá? Ai, nem me coloque inveja. Porque eu tenho um homem que eu quiser os meus pés. Tá? Também os pés, não, que eles estão a fim de ter, né? E qual é o problema, Marraia? Que machismo é esse, hein? Eu tô em desconstrução. Tá, procura o teu patrocínio, amor. Tá? Nossa! Aí você me chamou o lixinho, Marinho. É até sem ar. Para se vocês não piraram com a Jade, hein? Mas é bom também ficar com pano na cara. É, é. Ai, mãe, para de fora assada. Ô! Nossa, devolou. É a dia dela. Caraca, eu tive de leia, porque hoje de manhã, ó... Vem pra chamada disso. Aí, eu tava louca, muito agitada. Falei, ó... Mãe, olha isso. Maná, por que você tava vestindo isso aí? Então, Marca, eu tô gravando um vídeo pra eu postar. Isso é ótimo, porque aí tu já tem teu filtro, né? Mas isso não é filtro, isso é pano. Mas o melhor filtro pra você é o pano na cara. Eu tô gravando um vídeo pra você. Obrigado.